No rosto social da igreja de hoje, vamos até Curitiba, onde será construída uma nova unidade hospitalar de iniciativa do pequeno Cotolengo do Paraná. O local contará com atendimentos de reabilitação de pacientes e também, claro, do SUS de Curitiba. Acompanhe na reportagem. A benção da pedra fundamental, que é o pontapé inicial das obras, foi feita durante uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. A unidade hospitalar São Luís Orione vai ficar nas dependências do pequeno Cotolengo do Paraná, na capital do estado, que é uma organização que acolhe pessoas que foram abandonadas, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. São cerca de 230 assistidos que recebem na instituição acolhimento, educação e saúde. Essa unidade que nós demos início da reforma das obras, ela vai acontecer no prédio onde era o nosso administrativo e ele vai ser transformado num hospital de base, com 25 leitos. De acordo com o padre, o atendimento no hospital vai ser humanizado e inclusivo, visando a recuperação de pacientes que tiveram alta de outras unidades e que precisam continuar o tratamento para garantir a recuperação total. O que seria esta unidade de cuidados prolongados que a gente está falando agora, que é um hospital? É uma unidade onde a gente vai estar associado ao SUS curitibano, ao SUS do estado do Paraná, ao SUS federal, e nós vamos estar recebendo pessoas para acompanhamento, para fim de tratamento. Vamos supor, você teve um AVC, você está num hospital público pelo SUS e lá já foi contido o AVC, os médicos já fizeram o que tinham que fazer, mas precisa de um acompanhamento. Então essas pessoas são encaminhadas para essa unidade São Luís Orione, aqui elas são feitas todo o processo restante do tratamento, a fisioterapia e a recuperação. A expectativa é que a reforma seja finalizada em seis meses para que a unidade seja inaugurada. Além dos atendimentos por equipes multidisciplinares, um diferencial do hospital vai ser o atendimento destinado às famílias dos pacientes, para que elas sejam preparadas para receber essas pessoas em casa com todos os cuidados domésticos necessários para uma plena recuperação. Essa nova unidade do hospital deve gerar um impacto social na cidade, já que também vai desafogar outros hospitais. O pequeno cotolengo chegou em Curitiba em 1965 e mostra que um lar é feito de confiança. A fé, caridade e dedicação de religiosos e também da comunidade fizeram com que o sonho de um lugar para que os mais necessitados e abandonados se sentissem respeitados, protegidos e amados se tornasse realidade. É também o significado de unidade. A igreja de Curitiba, a igreja do Brasil, a igreja de Cristo cuidando dos pobres, cuidando dos mais necessitados. Então eu gosto de citar sempre o texto bíblico, onde nós nos encaixamos muito bem. Tive fome, me destes comer, estava nu, me vestistes, estava doente e fostes me visitar.